Se você é fã de Zatibel ou se você é fã de card games e nem imaginava que existe um card game de Zatibel eu estou aqui nesse vídeo para te dar alguns motivos para você jogar Bom, primeiro existe um card game de Zatibel, foi lançado nos meados dos anos 2000 aqui no ocidente para nós foram lançados 4 sets, enquanto que no japão foi lançado muito mais esse jogo foi cancelado, não está ativo atualmente, mas a comunidade e os fãs do mundo inteiro e também do Brasil mantém ele vivo da forma que dá, e sem mais enrolação vamos a alguns motivos de porque você deveria conhecer e jogar esse jogo Primeiro motivo, talvez o mais importante, nostalgia Zatibel foi um anime que esteve presente nessa fase final dos anos 2000 chegou aqui no Brasil para a gente, com um enredo bem interessante, bem legal chegou a ser exibido na TV aberta, na época boa da TV Globinho também foi exibido em alguns canais privados e é uma história realmente muito boa, muito legal envolvendo os Mamodos, envolvendo a guerra ou melhor, o Battle Royale desses Mamodos para conseguir um reino, e esse é um grande motivo o mangá também teve seu sucesso o anime não chegou a encerrar a história, não teve um final e aí quem é fã mesmo acabou correndo para o mangá e acaba que gostou também então para os fãs realmente da história a nostalgia acaba sendo um fator que conta esse é um fator importante, mas não é só isso acredite, não é só isso o segundo fator, segundo motivo é a adaptação fiel olha, quem conhece a história sabe que Zatibel não tem absolutamente nada a ver com cartas na sua história mas o jeito que o jogo foi transformado em cartas a história foi transformada em cartas é muito legal os Mamodos são as criaturas são os personagens do jogo os seus parceiros são como se fossem cartas equipadas que estão juntos no seu respectivo Mamodo e os seus feitiços são as ações são os ataques isso acabou traduzido muito bem no jogo e funciona muito legal existe uma certa fidelidade tanto do parceiro ou do feitiço com o seu Mamodo original não dá para você fazer uma bagunça de por exemplo um brago ou jogar um feitiço do Zat ou alguma coisa do tipo fora que a adaptação do deck para um livro isso também é muito único e reflete muito a ideia da história de Zatibel até mesmo a condição de derrota no anime um Mamodo é derrotado quando o livro é queimado nesse jogo um jogador perde quando as páginas do seu livro acabam quando passa da última página isso acaba refletindo muito bem como é a história existem outros tipos de cartas como as cartas de evento as cartas Majestic 12 e até mesmo as cartas Volkan que são alguns eventos alguns acontecimentos mais da história mesmo do anime mas mesmo assim estão relacionados e acaba ajudando bastante na mecânica em si inovação em tipos diferentes de carta mas as cartas principais de Mamodo parceiro e feitiço estão bem diretamente ligadas com as lutas as batalhas de Mamodo que existem realmente na história o terceiro motivo é realmente a questão da inovação imagina você jogar um card game sem ter um deck e sem ter uma mão pois é em Caotic perdão em Zatibel existe isso nesse card game você consegue jogar usando somente o livro o livro ele tem espaço para 32 cartas existem algumas regras na montagem dele de qual é a primeira e a última carta mas todo o resto você coloca na ordem que você quiser você consegue montar meio que um roteiro da sua partida e a sua mão digamos assim seriam as uma ou duas páginas que estão abertas no seu livro naquele momento e assim a estratégia do jogo é muito interessante você tem que pensar bem quando você vai avançar suas páginas quando você vai querer permanecer nessas páginas porque como eu falei quando você chega na última página e você passa dela você perde o jogo então é preciso você economizar as cartas que você tem economizar as viradas de página tentar buscar os recursos que você precisa então acaba sendo um grande desafio estratégico tanto para você montar o livro quanto para você jogar com ele e pensar como qual a melhor ação a se fazer com esse recurso limitado outro fator muito importante é a comunidade como eu falei é a comunidade que está mantendo esse jogo vivo existe um servidor de Zatbell que é o Zatbell Macai Reborn que é um servidor meio que geral sobretudo de Zatbell anime mangá outros videogames e existe uma seção de card games também e os administradores do server os que cuidam de tudo no geral são eles que escaneiam as cartas em japonês fazem a tradução disponibilizam em uma planilha onde você pode consultar pesquisar as cartas já vai ser gerado um link direto para as imagens delas caso você queira baixar para fazer uma proxy ou alguma coisa do tipo então assim é um pessoal que trabalha bastante eles chegaram a inserir 1420 cartas até o momento em 11 sets que estão no tabletop que eles sempre disponibilizam e é uma comunidade realmente que dá inveja de que outros card games poderiam ser assim como o próprio chaotic por exemplo então sempre tem alguma inovação tem o pessoal trabalhando bastante por isso e é um pessoal realmente que faz valer a pena manter o jogo vivo e dar o seu melhor isso meio que realmente de graça não existe para você pagar para jogar você paga apenas para comprar o tabletop e o último motivo mas não menos importante é a questão do metagame ou a ausência de um metagame porque existem algumas cartas que estão meio que muito fortes no jogo como por exemplo as mil e uma versões do Zet e dos feitiços dele que a cada coleção lançada acaba ganhando muitas cartas boas protagonista fazer o que? existem também os efeitos de você atacar sem precisar de feitiço e se defender sem precisar de feitiço são efeitos muito bons e existem outros efeitos que permitem você atacar mais de uma vez por turno então esses são alguns efeitos de destaque algumas coisas da estratégia que vale a pena começar por isso mas eu digo por experiência minha que muitos decks que eu tentei montar foram baseados meio que em mamotos que eu gostei como por exemplo o Hopps e o Baltro que não são exatamente muito poderosos ou de coleções bem recentes são das primeiras coleções dessas duas cartas e eu vi um certo potencial nelas tentei montar um deck ao redor delas com algum resultado consistente e conseguiu sair um deck legal também tem um de Robinus que eu estou desenvolvendo refinando algumas coisas quando possível eu vou trazer algum vídeo sobre ele também mas a ideia é você pode pensar nas cartas que você mais gosta talvez as cartas mais de nostalgia e tentar montar algo ao redor delas pode ser alguma coisa legal também e como jogar esse jogo existem duas possibilidades de se jogar a primeira delas é no Game Boy Advanced existe um emulador do Game Boy eu estou gravando uma série de vídeos jogando o Game Boy desde o começo tem um vídeo postado em breve vai estar saindo mais vídeos postados e apesar do jogo e das cartas estarem todos em japonês por meio daquela planilha que foi mostrado lá atrás você consegue checar as cartas pelo código memorizar os efeitos das suas cartas principais aprender os efeitos do oponente e dá pra você chegar a jogar sim eu estou jogando eu conheço um pouco das cartas e estou conseguindo avançar no jogo com certeza e a outra forma de jogar é por meio do Tabletop Simulator ele é um jogo pago da Steam nele você consegue simular todo tipo de jogo de tabuleiro de cartas em geral existe essa extensão na verdade duas extensões do Zatbel uma delas é pra você montar o deck e a outra é pra jogar e o pessoal do servidor é essa que eles atualizam constantemente com as cartas e outras coisas no momento que esse vídeo está sendo gravado e postado o Tabletop está em promoção na Steam até o dia 28 de novembro acredito eu então se você tem interesse em jogar em dar uma chance pra o jogo é uma oportunidade boa de você comprar ele com desconto e se você gostou do vídeo deixa um like se inscreve comenta compartilha vem pro nosso servidor no Discord lá a gente comenta e combina partidas sobre Zatbel e sobre muitos outros card games e no mais é isso agradeço por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí